Estamos de volta e é hora do Senar Mato Grosso Responde. Produtores rurais que possuem dívidas de custeio e investimento contratadas até o dia 28 de dezembro de 2017 podem ter acesso a uma nova linha de crédito para pagar o empréstimo. Vamos direto ao estúdio do Canal Rural em Mato Grosso, em Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patrone vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Patrone. Oi, Kellen. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos entender direitinho que linha de crédito é essa, de que maneira ela pode ser acessada e quais são os produtores, os perfis que podem então ser beneficiados por essa medida. Quem está aqui comigo hoje participando do quadro Senar Mato Grosso Responde é a Karine Machado, que é analista de agricultura da Federação de Agricultura. Boa tarde, primeiramente. Tudo bem? Boa tarde, Patrone. Tudo bem. A Kellen mencionou ali já, chamando a gente, dizendo que é uma linha para quem tem dívidas ali contratadas ou crédito contratado até 28 de dezembro de 2017. Já começa por aí a primeira condição, um passivo lá de trás. Mas qual o perfil do produtor que pode se enquadrar nesse benefício, Karine? O perfil tem que ser produtor rural, pessoa física ou jurídica ou cooperativa, né, em cooperativas, e ele tem que estar com dívidas inadimplentes que foram contratadas, inadimplentes ou não, porque até as que tem parcelas a vencer também podem ser recompostas, e que tem dívidas contratadas até 28 de dezembro de 2017, seja ela custeio ou investimento. E aí para conseguir acessar, claro, ele precisa de algumas comprovações. Isso, ele precisa manifestar para o banco formalmente o interesse em estar captando o recurso dessa linha de composição de dívidas, tem que comprovar através de laudos a incapacidade de pagamento que gerou a inadimplência da operação que ele está querendo compor a dívida e apresentar um projeto de viabilidade econômica de pagamento dessa nova operação que ele está contratando. Você citou aí composição de dívidas, né, na quarta-feira você esteve aqui conosco e havia essa dúvida de muita gente, o que é a diferença entre composição e renegociação? Na verdade a renegociação, geralmente os dispositivos que tratam de renegociação de dívidas, eles não têm, a regra é igual para todo mundo e não tem parâmetros que limitam, por exemplo, não tem um limite de valores que você pode estar renegociando as suas dívidas. Então um produtor que tem uma dívida de 10 milhões e um que tem de 500 mil e um de 1 milhão negociam nas mesmas condições. Nessa composição de dívidas, o produtor que tem uma dívida de 10 milhões vai conseguir o crédito para renegociar, para compor somente até o limite de 3 milhões que é o que foi estabelecido pela resolução. Ah, então ele tem esse limite, então aí é até 3 milhões de reais. Exatamente, até 3 milhões de reais para o produtor. Quais outras regras? Por exemplo, 3 milhões é o limite, ele tem um prazo para buscar essa adesão e essa comprovação junto à instituição financeira? Tem, é até 20 de abril de 2020. Taxas de juros? 8% ao ano. Na quarta-feira, quando você esteve aqui também, teve gente comentando que achou um pouco elevada essa taxa de juros, né? Exatamente. A gente entende que a taxa realmente é elevada, se você for considerar os patamares que está a taxa Selic hoje. No entanto, é o que temos, é um dispositivo que saiu para tentar regularizar algumas operações que estão inadimplentes e o produtor vai ter que fazer conta. Porque uma dívida que está inadimplente e ela vai passar pelo processo de composição de dívidas, ela está cheia de encargos de inadimplemento. Então, esses encargos de inadimplemento elevam muito o valor da dívida. Então, o produtor vai ter que fazer conta, porque o dispositivo, ele traz essa operação para a situação de normalidade, tira os encargos de inadimplemento e aí o produtor vai ter que fazer conta. Se compensa uma hora ele tentar resolver, né? Pagar essa dívida com os encargos de inadimplemento ou então aderir a essa linha de crédito e pagar a taxa de 8% ao ano para poder estar regularizando sua situação. Minha última pergunta para você, rapidinho. Qual o valor estabelecido para essa linha de crédito? Já tem essa definição? O produtor já pode ir até a instituição financeira tentar fazer essa busca? Ainda não. Algumas regulamentações que estava precisando já saiu, mas quem foi autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Tesouro, a estar operando essa linha é o Banco do Brasil e o BNDES e o Banco do Brasil ainda precisa adequar o seu sistema. Eles estão em fase final de adequação do sistema para estar operando a linha, assim que fizer uma instrução interna, uma instrução normativa interna e disparar para as agências. Assim que isso acontecer, nós ficaremos sabendo e a FAMAT se compromete em estar divulgando para todos os produtores que já chegou a hora dele estar indo até a instituição financeira. Maravilha, Karine. Obrigado pelas informações. Essa linha, Kellen, tem um prazo de pagamento de até 12 anos com até 3 anos de carência. Então fica essa expectativa dos produtores quem quiser buscar essa composição de dívidas junto à instituição financeira. No site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso, já estão lá as informações completas e também o programa na íntegra de quarta-feira, quando a Karine esteve aqui esclarecendo essas dúvidas. Kellen, a gente volta contigo em São Paulo. Aliás, um excelente Dia da Mulher. Parabéns a você, a todas as mulheres que compõem a nossa equipe aí em São Paulo, em todo o Canal Rural. É claro, as produtoras rurais que fazem a diferença no campo, assim como a Karine aqui em Mato Grosso. Até mais. Obrigada, Luiz. Muito bem lembrada. É neste dia 8 de março que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Fica aí os nossos cumprimentos a todas as mulheres do ar.